Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, falando aí sobre Apocalipse, existe inúmeras conjecturas e existe inúmeras interpretações do Apocalipse aí surgindo nas redes sociais. E a futurística, como o pessoal coloca, é a mais realizada dentre as interpretações. A preterista é um pouco menos, mas para mim é a que tem o pé no chão, na realidade daquilo que é a Igreja. Então tem muito católico enveredando por um Apocalipse que não tem sustentabilidade naquilo que é a doutrina da Igreja, que é o ensinamento da Igreja. E também, do outro lado, a gente também tem que tomar cuidado com a interpretação preterista, por exemplo, porque a gente pode cair também naquela de que tudo já aconteceu e não pode acontecer mais nada semelhante. Não é que o que aconteceu no contexto histórico volte a acontecer. Por exemplo, todo o Antigo Testamento. Nada do Antigo Testamento pode voltar a acontecer se aconteceu esses fatos com aquelas pessoas, com os personagens do Antigo Testamento. Se questões que foram para a época do Novo Testamento, como por exemplo, os anos 70, a queda de Jerusalém, a destruição do templo e coisas do gênero, isso não pode voltar a acontecer em hipótese alguma. Seria até uma tolice, vamos dizer, uma idiotice de alguém pensar que isso poderia acontecer. Mas o Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo que tem gerado muita controvérsia, que é o número 675 do Catecismo, que fala do suposto anticristo, que fala da apostasia, que fala da perseguição, que fala de morte, que fala de muita coisa. E tem gente querendo pegar os textos bíblicos, como por exemplo, os textos do cerco de Jerusalém, dos apóstolos que foram levados à sinagoga, e estão querendo colocar isso como se fosse futurístico, como se fosse acontecer ipsis litris do jeito que estava escrito lá. Isso não vai acontecer mais. Mas vamos dar uma olhadinha no texto, no parágrafo 675. Só que antes da gente ler o parágrafo 675, existe, eu posso assim dizer, um tema, ou uma frase que vai nortear o nosso entendimento do parágrafo do Catecismo. Por exemplo, acima do parágrafo 675, tem uma frase lá que poderíamos dizer que é o título do parágrafo, que diz Aprovação derradeira da igreja. Então, aqui está se falando da aprovação derradeira da igreja, ou seja, é a última aprovação da igreja. Aprovação derradeira. Ou seja, é a última aprovação da igreja. Então, o Catecismo vai falar, no parágrafo 675, da última aprovação da igreja. Então, quem é preterista, não pode achar que as citações que estão dentro desse parágrafo, porque fala de textos que historicamente já aconteceram, as profecias, como ele cita alguns textos no 765 e no 766 e os seguintes, ele cita textos que já aconteceram ali no ano 70. Da perseguição à igreja que nascia, a perseguição aos apóstolos, da morte dos apóstolos, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Então, as pessoas dizem, olha, então, o Catecismo está falando daqueles acontecimentos. Não. O Catecismo não está falando daqueles acontecimentos. É necessário que a gente tenha uma interpretação, vamos dizer assim, coerente, justa, dentro daquilo que o texto do Catecismo está nos apresentando. Por exemplo, vamos lá. Quando o Catecismo diz, a aprovação derradeira da igreja, ou seja, já está dizendo que essa será a última prova da igreja, quando vai acontecer? Foi, sei lá, no ano 70? Foi, sei lá, na Idade Média? Foi na perseguição dos imperadores, antes da Idade Média? Ou foi na Revolução Protestante? A Revolução Francesa? Foi no período, sei lá, de que homens poderosos tentaram destruir a igreja? Não foi esse período. Por quê? Porque o Catecismo, é claro, será a última, a derradeira aprovação da igreja. Agora, eu não posso dizer que hoje, as provações que a igreja está passando, são essas provações que o Catecismo está citando. Eu não posso dizer também que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, serão a aprovação derradeira da igreja. Eu não posso dizer. Por quê? Porque quem vai dizer qual é essa aprovação, é o retorno de Cristo, é a parousia de Cristo, é que vai declarar se é ou não. Quando Cristo voltar, a geração que estiver vivendo, a perseguição, a prisão, a morte, que será intensa, veja o que o Catecismo vai dizer. Vamos ler o Catecismo. Antes do advento de Cristo, ou seja, antes da vinda de Cristo, então, antes da vinda de Cristo, não determina dia, nem época, nem ano, nada. Então, antes da vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final. Uma aprovação final, ou seja, será a última aprovação da igreja. Aí a igreja dá referência no número 1169. O número 1169 do Catecismo vai falar de Lucas 18, 8, que vai falar que a fé de muitos esfriará por conta da iniquidade. E o Senhor vai dizer, quando o Senhor voltar, Ele achará fé sobre a terra, Ele encontrará fé sobre a terra. Aí você vai e pega e diz, não, o Catecismo está citando Lucas 18, 8. Então, se o Catecismo está citando Lucas 18, 8, já aconteceu. Não, o Catecismo está citando Lucas 18, 8, para dizer que quando Cristo voltar, Cristo mesmo disse isso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. É uma pergunta de Cristo que a gente não vai poder responder se Ele vai achar alguém com fé ou se não vai. Porque a gente não tem como dar essa resposta. Porque o último dia da vinda de Cristo, ninguém sabe como será. Ninguém sabe se a igreja toda estará, vamos dizer, podemos assim dizer, já na glória, porque Ele vai dizer que a igreja vai como que desaparecer da terra. O Catecismo diz isso mais à frente. Então, quando Cristo voltar, encontrará fé sobre a terra, aí Ele vai dizer, desvendará, essa volta de Cristo, desvendará o mistério da iniquidade. Então, essa volta de Cristo vai desvendar o mistério da iniquidade. Como também a aprovação final da igreja vai desmascarar, vai desmascarar o mistério da iniquidade. Aquilo que acontece, a iniquidade que acontece, a maldade que acontece, muitas vezes por debaixo dos panos, mascarada, ela será, vamos dizer assim, que escancarada. Você vai ver a maldade de uma forma que ninguém nunca viu, jamais viu. desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, veja, o Catecismo, ele vai falar que essa maldade última, essa aprovação última que a igreja passará por ela, vai desvendar o mistério da iniquidade, como também quando Cristo voltar, será revelado, escancarado, o juízo final sobre o ímpio, sobre toda a impiedade. E esse mistério da iniquidade que será revelado, ele vai ser revelado exatamente porque quando Cristo voltar, Cristo vai trazer à tona a perversidade dessa suposta, desse suposto messianismo, desse suposto messianismo, aonde o homem vai glorificar a si mesmo, aonde o homem vai trazer uma paz aparente, e o apóstolo, quando ele vai falar que ele faz aparente, o apóstolo vai falar de 2 Tessalonicenses 22, do 4 ao 12, e ele vai falar lá que São Paulo vai dizer que quando o homem da iniquidade aparecer, ele vai trazer uma aparente paz, mas quando vocês ouvirem paz e segurança, fiquem atentos, porque aí é que se desvendará a maldade, a iniquidade, a guerra, a destruição, tudo isso vai ser dito pelos apóstolos. Porém, meus irmãos, esses textos que estão sendo citados aqui pelo Catecismo, desde Lucas, Mateus, 2 Tessalonicenses, e outros textos, como a Carta aos Romanos, que também ele cita, como São João, que ele cita, como o primeiro de Tessalonicenses, que ele cita, como a primeira Carta de São João, que ele cita, esses textos são textos, não para dizer que o Catecismo não está querendo dizer que, porque ele cita esses textos, o que está citado aqui no Catecismo é referência, e faz referência, e mostra que são fatos que já aconteceram e não vão acontecer mais. Não, pelo contrário, o Catecismo está trazendo luz para nós, para nós termos uma noção de como será esse mistério da iniquidade, que será revelado, como será essa impostura religiosa, como será esse crescente da iniquidade, do pecado, da violência, como será? É uma, é trazendo fatos que já aconteceram na igreja para dar luz ao leitor do Catecismo, para poder entender que essa aprovação derradeira da igreja, essa aprovação final da igreja, e aqui é onde está a chave de leitura desse parágrafo, aprovação derradeira, aprovação final da igreja, não é a que já aconteceu há 200 anos atrás, mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos atrás, ou 1.900 anos atrás, não, está falando da aprovação final da igreja, e essa aprovação final da igreja, ela terá algumas características, como tantas e tantas outras que já aconteceram, então ele vai dizer, a impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudomessianismo em que o homem glorificará a si mesmo em lugar de Deus e de seu messias que veio na carne, Jesus Cristo, aí o parágrafo 676, 676, vai dizer, esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, ou seja, nunca nós iremos presenciar, meus irmãos, o reino de Cristo se realizando nesse mundo, nós não somos testemunhas de Jeová, os testemunhas de Jeová é a que acreditam que o reino de Jeová vai acontecer nesse mundo e pegam textos como o texto de Apocalipse, de Isaías, que vai dizer que o leão e o boi pastarão junto, a criança colocará a mão na toca da serpente e assim sucessivamente para dizer que existe uma esperança de um paraíso terrestre, como se fosse um paraíso lá de Adão e Eva, mais ou menos dessa maneira. Lógico que nós não estamos esperando isso. É impossível se esperar isso. Por quê? Porque é dito pelo Catecismo. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo todas as vezes que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, ou seja, para além, depois que Cristo voltar, o reino. Jesus disse a Pilato, meu reino não é deste mundo. E só pode acontecer esse reino messiânico de Cristo definitivo, porque Cristo reina na igreja, mas vai chegar o período em que ele vai entregar todas as coisas ao Pai e São Paulo vai dizer que ele será tudo em todos, será tudo em todos e ele vai entregar tudo ao Pai e quando ele entregar tudo ao Pai, ele vai dizer, São Paulo vai dizer assim, chegará o tempo isso lá na Carta aos Coríntios ele vai dizer chegará o tempo em que ele submeterá todas as coisas ao Pai e ele mesmo se submeterá ao Pai ele mesmo se submeterá ao Pai e o Pai também vai se submeter tudo a Cristo ou seja, Jesus mesmo disse antes de subir aos céus Jesus disse lá Mateus finalzinho de São Mateus todo poder toda glória toda autoridade me foi dada nos céus e na terra por isso eu digo ide por todo mundo e anúncia então Jesus tem o domínio sobre todas as coisas é por isso que ele vai julgar o mundo é por isso que ele vai julgar todas as pessoas é por isso que ele vai julgar a história é por isso que ele vai colocar às claras o mistério da iniquidade é por isso que ele vai colocar às claras todas as coisas que estão ocultas em nossos corações como diz a primeira carta aos Coríntios que ele diz ninguém se apresse a julgar a intenção do coração do irmão por quê? porque Jesus é quem quando voltar vai colocar às claras as intenções do coração de cada um e cada um será julgado segundo o seu coração segundo as suas obras e ele diz por meio do juízo escatológico então Cristo o juízo final escatologia escatologia escatológico significa fim último acontecimentos ou último acontecimento então o juízo final por meio do juízo final mesmo em sua forma mitigada mesmo em sua forma mitigada a igreja rejeita esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo então esse milenarismo que se fala aí dos protestantes que Jesus vai reinar aqui isso não vai acontecer Jesus já reina na igreja Santo Agostinho diz que o reinado messiânico de Cristo no mundo acontece desde a ascensão de Jesus aos céus até o seu retorno ah Denis então quer dizer que quando ele voltar ele deixará de reinar não mas aí o reino não será mais neste mundo será o reino glorioso espiritual o reino no novo céu e na nova terra então sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado então quando as pessoas começam a pensar que há possibilidade nesse mundo por exemplo a teologia da libertação isso é fruto da teologia da libertação também um pensamento em que o reino de Cristo o reinado social de Cristo porque Cristo reina mas Cristo reina por meio da igreja então onde tem um católico ali está o reinado social de Cristo aonde existe um católico na política um católico fiel verdadeiro a igreja a Jesus então ali reina Cristo por meio daquele católico um professor reina Cristo ali naquela escola um mestre de obra então em toda a área da sociedade onde existe um católico fiel ali está implantado o reino social de Cristo o reinado social de Cristo e ele pode ser expandido contanto que as pessoas sejam catequizadas evangelizadas e se tornem católicas porém porém esse reinado secularizado mundano que vai introduzir dentro dele todas as seitas todas as ideologias e trazer uma aparente paz ao mundo isso não vai acontecer jamais a igreja já condenou isso faz tempo né intricicamente perverso então seria se espera sobretudo esse reino milenar né no mundo secularizado intricicamente perverso né o papa Pio X condenou isso ele viu nisso nessa nessa ideia né desse reino reinado secularizado e reinado social né não aqui falando do reinado social de Cristo ele viu o comunismo né e ele condenou isso né então nós podemos olhar para o catecismo e ver que o catecismo fala de uma aprovação final de uma aprovação última de uma aprovação derradeira e o parágrafo 677 é muito importante para nós compreendermos que o catecismo está falando de algo que vai acontecer no fim dos tempos e esse no fim dos tempos não é agora aqui fazendo uma alusão a o início do fim dos tempos com a ascensão de Jesus né depois que Jesus ascendeu o céu se começou os últimos dias como a carta de São Paulo vai dizer filhinho já é chegada a última hora como tantos e tantos textos vai dizer que já estamos na última hora como por exemplo os colossenses e os tessalonicenses eles pensavam que a volta de Cristo seria eminente seria para aquela época que eles estavam vivendo como muita gente está pensando que a volta de Cristo é para hoje mas a gente não sabe nem dia nem hora Jesus mesmo disse nem o filho do homem nem os anjos do céu sabem o dia em que o filho do homem voltará os apóstolos quando Jesus estava para ascender aos céus no capítulo 1º de São de ato dos apóstolos escrito por São Lucas eles perguntaram é agora Senhor que tu vai estabelecer o reinado em Jerusalém é agora que tu vai estabelecer o teu reinado Jesus diz não cabe a vós saber conhecer os tempos que foram determinados pelo Pai então nós não sabemos qual é o dia qual é a hora qual é a geração então toda geração deve viver como sendo a última geração agora veja o que o Catecismo vai dizer no parágrafo 677 se ele não dá aqui para nós a clareza de que esses acontecimentos do parágrafo 675 676 e 677 são para o final para a volta de Cristo agora quando vai acontecer ninguém sabe pode ser nessa geração pode ser nessa geração pode ser nas gerações que virão pode ser nas gerações que virão pode ser daqui a 10 mil anos pode ser daqui a 10 mil anos então nada de ficar querendo achar que o apocalipse o fim do mundo será hoje nada de ficar querendo isso porém veja que ele fala que será para o fim da história não é para porque ele deu referência para comparar para trazer a nós uma noção de como será mais ou menos essa tribulação não é porque ele pegou a grande tribulação de lá do ano 70 de Jerusalém e trazendo essa grande tribulação trazendo referência a esses textos da grande tribulação da perseguição ali no início da igreja que já aconteceu então pronto não vai acontecer o catecismo não está falando disso não é para o fim dos tempos e esse fim dos tempos que eu estou falando aqui é para os últimos dias os dias que estarão cada vez mais próximos da volta de Jesus veja o que diz o parágrafo 677 a igreja a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira páscoa veja por meio dessa derradeira páscoa o que é a páscoa é a passagem deste mundo para a glória foi assim que aconteceu Jesus celebrou a sua última páscoa o que é por exemplo quando alguém morre diz fulano fez a última páscoa por exemplo Jesus morreu foi a sua última páscoa ele passou passagem páscoa significa passagem ele passou deste mundo para o pai então a igreja só entrará na glória do reino esse reino é o reino celestial por meio desta derradeira páscoa certo em que seguirá seu senhor em sua morte e ressurreição então a igreja seguirá Cristo a igreja será martirizada a igreja será perseguida e martirizada ou seja será morta será perseguida e morta pelos inimigos da igreja isso vai acontecer hoje não sei se vai começar a acontecer hoje pelo menos não está acontecendo ainda num contexto mundial mas tem inúmeros países aí que a igreja está sendo perseguida significa dizer que é o fim do mundo que é a última aprovação da igreja não posso dizer que seja o início da última aprovação da igreja porque isso já aconteceu há dois milênios tem acontecido isso a igreja sempre sendo perseguida e sendo morta então não posso afirmar que esta perseguição de agora por exemplo se eu não me engano é da Nigéria parece que é na Nigéria os países da África que está acontecendo perseguições muito fortes países de fora do países do ocidente países orientais melhor dizendo então eu não sei não sei qual é mas ele diz a igreja só entrará na glória do reino reino celestial igreja triunfante só entrará a igreja militante só se tornará a igreja triunfante por meio desta derradeira páscoa em que seguirá seguirá seu senhor em sua morte e ressurreição ou seja a igreja subirá um calvário a igreja vai subir um calvário e esse calvário vai seguir Jesus vai morrer e depois vai ressuscitar a igreja toda ressuscitará por exemplo nossa senhora Jesus a primazia dos que morreram nossa senhora sendo criatura é o exemplo mais perfeito nossa senhora que morre e é ressuscitada nós também toda a igreja vai passar por essa aprovação final não sei se a minha geração se a geração que vem a outra a outra não sei qual é não sei se já se iniciou ou se vai se iniciar daqui a mil anos não sei o problema é que as pessoas querem trazer data a hora e achar que o apocalipse está acontecendo agora portanto o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja veja o reino o reino de Cristo não vai acontecer nesse mundo não é a igreja não vai triunfar aqui a igreja não vai converter o mundo todo o mundo todo e quando o mundo todo estiver convertido pronto se estabeleceu o reino de Cristo e esse reino de Cristo agora vai acontecer aqui na terra como pensa por exemplo os testemunhos de Jeová não portanto o reino não se realizará não se realizará por um triunfo histórico da igreja segundo um progresso ascendente mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal essas palavras tem que estar muito clara para quem vai interpretar esse texto do catecismo então veja o que vai ser dito portanto o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja a igreja não vai converter o mundo e vai fazer o mundo todo católico isso é fato o catecismo está deixando isso muito claro segundo um progresso ascendente não é que a igreja vai crescer por exemplo a igreja vai jogar a igreja nós a menoria de católicos que é fermento vai ser jogado na massa do mundão e o mundão todo vai levedar vai crescer e vai se tornar católico não aí ele diz mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal o desencadeamento último do mal então Lúcifer Satanás como diz o livro do Apocalipse que foi expulso do céu e desceu no capítulo 12 Apocalipse 12 Satanás foi expulso do céu e desceu para a terra cheio de furor e de grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta o apóstolo São Pedro vai dizer que ele é como um dragão ou melhor como um leão que fica ao derredor rugindo e procurando a quem devorar certo então esse último desencadeamento do mal sobre o desencadeamento último do mal este último desencadeamento do mal então o mal o diabo sabendo que pouco tempo lhe resta vai investir contra a igreja e quando ele perceber ele não sabe mas ele vai perceber porque ele é muito mais inteligente do que nós ele vai perceber segundo aquilo tudo que já foi vivido no mundo já foi revelado que Cristo já anunciou por meio dos seus apóstolos porque veja se ele para tentar Cristo ele usou as sagradas escrituras ele também conhece o que os apóstolos ensinaram ele também conhece o que foi revelado por Jesus aos apóstolos então ele vai conhecer ele não vai saber o dia ele não vai saber a hora mas ele também vai ter uma noção né de que o seu fim está próximo de que ele será definitivamente derrotado e lançado precipitado definitivamente nos infernos e não poderá mais agir contra os santos de Deus então nesse último desencadeamento do mal que fará sua esposa do céu aí a gente já vai já ver outra vamos dizer assim uma parte da igreja que é chamada igreja triunfante né que fará sua esposa descer do céu né o triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo então perceba que o catecismo está falando e fala sempre do último o último o último o último a última aprovação a última páscoa a derradeira aprovação o último desencadeamento do mal então perceba que é o último agora pelo amor de Deus minha gente ninguém pode de forma alguma querer determinar hora e lugar e muito menos muito menos acreditar né num anticristo como sendo um homem e principalmente meus irmãos pela misericórdia sendo um homem mas que é a encarnação como se satanás pudesse fazer a mesma coisa que Deus fez com Jesus o seu filho porque veja Jesus encarnou no seio de uma virgem veja Jesus encarnou no seio de uma virgem aí tem gente acreditando que satanás será encarnado por meio de uma de uma união impura apóstata prostituída entre um bispo e uma freira judia e daí vai nascer um filho e esse filho será a encarnação de satanás e será o anticristo pela misericórdia minha gente pela misericórdia Jesus tem misericórdia de tanta fantasia né não é possível tanta fantasia porém nós não podemos negar que o catecismo fala de uma aprovação derradeira de uma aprovação final de um desencadeamento do mal né que vai acontecer no fim da história e realmente será o último porque Cristo virá junto com a igreja triunfante ou seja com os santos e os anjos que já estão no céu e destruirá destruirá toda a ação de satanás no mundo e aí vai estabelecer o juízo final estabelecendo o juízo final né que será lógico depois da ressurreição então Jesus vem e aí as pessoas ressuscitarão né por ocasião da vinda de Cristo né por ocasião não sei como isso vai acontecer não tem nem ideia de como vai acontecer eu sei que o retorno de Cristo fará com que as pessoas ressuscitem o livro de Tessalonicenses a primeira carta aos Tessalonicenses fala disso que quando Cristo voltar né segundo o toque da trombeta isso aí claro que é uma linguagem também figurada né segundo o toque da trombeta segundo o anúncio do arcanjo Cristo voltará e nessa mesma ocasião da vinda de Cristo acontecerá a ressurreição e acontecerá também o encontro das almas né dos dos crentes e dos justos e também dos condenados com Cristo para o estabelecimento do juízo final e no juízo final Cristo dará sentença a todos né aquilo que diz São João no capítulo 5 né chegará o tempo em que os mortos que estão no sepulcro ouvirão a voz do filho do homem e aqueles que praticaram o bem ressuscitarão para a vida eterna aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação e ali será estabelecido o juízo final aquilo que fala Mateus no capítulo 25 quando Jesus vai falar de como será o juízo final de como será necessariamente não é segundo ipsis litro que foi dito ali em Mateus 25 mas será como Jesus sentando no trono todos como diz o livro do Apocalipse no capítulo 21 todos todos os mortos grandes e pequenos ou seja de toda classe social todos se apresentarão diante de Jesus e todos segundo as suas obras serão julgados e receberão a sentença final ou céu ou inferno e aí acabou a história né acabou a história eu digo a história deste mundo a história humana neste mundo e se dará de fato como diz o parágrafo 677 né a igreja daí de fato a igreja entrará entrará na glória do reino né entrará na glória do reino então eu acho espero que eu tenha ajudado com isso aí estou fazendo os vídeos sem imagem porque sofri um acidente e estou impossibilitado de estar sentado muito tempo e quando eu fico sentado muito tempo eu não tenho condição de fazê-lo e por isso estou fazendo assim sem imagem deitado e achando que estou dando aqui alguma contribuição então peço a todos aí que assistam o vídeo também é o melhor curta o vídeo compartilhe né com quem vocês acharam que vocês podem fazê-lo e nada de desespero nada de desespero né teve um santo eu não lembro agora qual foi é um santo que em algum momento da vida dele quando ele era quando ele era jovem ainda eles estavam fazendo alguma espécie de recriação estavam se divertindo como todo ser humano sempre fez é e alguém falou de do fim do mundo alguma coisa que estava acontecendo se o fim do mundo acontecesse agora né o que é que você faria não sei se realmente se procede se é histórico isso ou se foi uma analogia que alguém fez mas vale muito para nós é se fosse o fim do mundo agora o que é que você iria fazer aí é uns disseram olha eu iria correr e procurar o padre o outro disse eu iria procurar me esconder em alguma e perguntaram e você eu disse não eu continuaria brincando como assim continuaria brincando é o fim do mundo não continuaria brincando porque graças a Deus eu estou em estado de graça eu me confessei recentemente eu me arrependi de todos os pecados que eu tinha cometido e confessei e acredito que Deus me perdoou e eu ia esperar chegar ao fim do mundo eu ia esperar Cristo voltar só era isso que eu ia fazer então o que é que essa história quer dizer para nós que nós devemos viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa história porque tem muita gente esperando Jesus voltar num apocalipse futurístico porém tem muita gente esquecendo que nesse mesmo instante você pode voltar para Cristo lembra daquele homem que disse que plantou e a sua colheita foi muito boa ele disse fez uma colheita imensa e os celeiros dele eram muito pequenos e ele começou a derrubar os celeiros construiu os celeiros maiores estocou os grãos que tinha feito da sua colheita e disse agora eu posso dizer para minha alma bebe e descansa porque eu tenho sustento para muitos anos Jesus disse homem tolo tu não sabes mas hoje mesmo a tua alma será tirada e aquilo que tu plantasse outros desfrutarão dele aquilo que tu colheste outros comerão dele mais ou menos assim a parábola que Jesus conta mas o que Jesus quer dizer que ninguém sabe nem o dia nem a hora e muito menos pode acrescentar um dia a mais na sua história de vida Jesus mesmo disse capítulo 6 de São Mateus porque vocês ficam aí se preocupando com o que comer com o que beber com o que vestir os pagãos é que se preocupam com isso aí ele diz com essas preocupações basta que cada dia tenha as suas preocupações com essas preocupações por acaso alguém pode algum de vós pode acrescentar um dia só na sua vida não podemos então a nossa vida meus irmãos está na mão do Senhor se você ler o livro do Apocalipse todo você vai perceber que mesmo com essas linguagens apocalípticas você vai perceber que os servos de Cristo aqueles que foram fiéis a Cristo ou que pelo menos lutaram para ser fiel a Cristo triunfarão no fim dos tempos triunfarão quando Jesus voltar e por que tanto medo? o medo implica falta de amor São João vai dizer que quem ama lança fora o temor então se você tem medo da volta de Cristo é porque você não ama Cristo como deveria amar então quem ama Jesus disse quem me ama guarda os meus mandamentos então se você ama Cristo você guarda os seus mandamentos e se você está seguindo os mandamentos de Cristo tenha certeza o amor lança fora todo o temor e a igreja meus irmãos quando celebra a missa ela diz todas as vezes quando nós ali na hora da elevação todas as vezes quando nós celebramos quando nós comemos quando nós comungamos nós anunciamos a volta de Cristo até que ele venha e em vários momentos nós dizemos vinde Senhor Jesus na missa nós dizemos isso vinde Senhor Jesus o apóstolo São Pedro na sua carta vai dizer que a nossa santidade de vida apressará a vinda do Senhor não é apressará no sentido de dizer que Jesus estava para vir num dia e agora porque o povo ficou santo ele vai antecipar a sua vinda vai vir agora dias antes do que ele tinha previsto diante do Pai que viria não não é antecipar nesse sentido é dizer que pode vir qualquer dia eu amo Jesus eu estou com Cristo eu vivo com Cristo eu declaro o meu amor a Cristo com a minha fidelidade aos mandamentos com o amor à igreja com o amor à missa com o amor ao Papa e isso é o que importa meus irmãos Deus abençoe você fica na paz eu espero ter ajudado em alguma coisa curte o vídeo compartilha e se não é inscrito se inscreve aí no canal para ajudar Deus abençoe e se inscreve aí no canal